Ano eleitoral, não tem jeito. Todos vão querer sentar na cadeira número 1. E vai subir muitas vezes nessa tribuna vereadores revoltados, que não fizeram nada para a cidade. Não colocaram um pedaço de asfalto, não botaram um pedaço de paralelo, não consertaram um buraco, não fizeram nada. Aí o vereador sobe aqui, isso não é papel do vereador não. O vereador foi feito só para fiscalizar. Agora tem vereador aparecendo nas comunidades oferecendo o que? Asfalto, oferecendo iluminação, mudaram o discurso. Eles passaram 3 anos nessa tribuna falando que o papel do vereador é fiscalizar. Agora eles estão indo no bairro oferecendo asfalto. São hipócritas. Eles fazem tudo para o voto. Eles não produziram nada durante 3 anos. Não produziram nada. A única coisa, senhor presidente, que eles vão fazer é ficar dentro de gabinete fechado, pegando nossos vídeos antigos e perdendo tempo. Aí tira de contexto a nossa fala, enganando mais uma vez a população.